2. Apresentação da exposição e seu espaço físico Convidamos você para conhecer a exposição Resistência Já! Fortalecimento e União das Culturas Indígenas, Caingang, Guaraninha Deva e Terena. Resultado de um processo colaborativo entre o MAI e esses três povos indígenas em São Paulo, ao longo de mais de dois anos de trabalho. Neste período, a equipe do MAI foi muitas vezes para as terras indígenas Araribá, Icatu e Vanuíri. E cada grupo indígena veio trabalhar no museu para a requalificação das coleções e a curadoria da exposição. Essa exposição tem esse diferencial. É uma exposição auto-narrativa. Esses três grupos atuaram em todo o processo curatorial. São os curadores da exposição. São eles e elas que nos contam quem são, como são, onde vivem, entre muitos outros aspectos da realidade indígena. Fique de costas para a porta de entrada do museu. As paredes deste espaço são verdes. À esquerda da entrada está o balcão de recepção. Na parede à esquerda dele, há um mapa. E na que está à sua frente, há outros dois. Os três mapas indicam a localização das terras indígenas. Na parede da direita, fotos dos antropólogos e etnólogos que formaram as coleções apresentadas. Eles serão descritos nos próximos áudios. Antes, vamos entender como está distribuído o espaço expositivo. Seguindo para além da passagem à sua frente, as paredes de cores distintas definem os espaços para cada grupo indígena. À esquerda, na cor vermelho terra, está o espaço dedicado ao povo teirena. À direita, ao fundo, na cor amarela, o espaço do povo Guaraní andeva. E mais à direita, ao lado de onde você está, fica o material do povo Kaingang. As paredes ali são pretas ou vermelhas. As fotografias e documentos estão dispostas em todas as paredes. Os objetos em vitrines verticais nas paredes e também horizontais, sobre o piso de madeira do espaço expositivo. Em cada módulo, haverá um objeto tátil representativo de cada etnia. No próximo áudio, vamos conhecer os antropólogos, ainda aqui no espaço de apresentação. O próximo áudio, vamos conhecer os antropólogos, ainda aqui no espaço de apresentação. O próximo áudio, vamos conhecer os antropólogos, ainda aqui no espaço de apresentação.